A TV Zoom apresenta um programa que visa mostrar a seus telespectadores a ação de uma instituição de serviços às comunidades locais, divulgando os trabalhos dessa instituição internacional aqui em Nova Friburgo, no Brasil e em todo o mundo, apresentando o Rotary em Ação. E o que é Rotary? Este movimento foi fundado em 23 de 2 de 1905, contando, portanto, com 110 anos de existência. Quatro cidadãos na cidade de Chicago deram início ao movimento, criando o primeiro clube e lhe dando o nome de Rotary, em razão do rodízio de locais para suas reuniões. Hoje, no mundo, temos 35.062 clubes com 1.235.900 rotarianos, com cerca de 20% de rotarianas mulheres. De dispersado esses clubes em 220 países no mundo. No Brasil, 2.397 clubes, com 55.874 rotarianos, também cerca de 20% de mulheres. E em Nova Friburgo, cinco clubes, 167 rotarianos, 20% mais ou menos de mulheres. No mundo todo, existem outros tipos de agremiações rotarianas, tais como rotarianos, interaktianos e outros associados mais jovens participam desses grupos. E, em especial, temos em cada cidade onde haja clube de Rotary, temos em cada cidade uma casa da amizade das senhoras de rotarianos, que presta essa casa da amizade, ajuda e serve benefícios a muitas entidades e instituições de caridade. Como podemos definir Rotary? Com 40 palavras, nós o podemos fazer. Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Em decorrência da definição, o Rotary tem suas prioridades e áreas de enfoque, que nós podemos reduzir em seis. Paz, prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário. Nestes seis focos, o Rotary desenvolve todos os seus projetos de serviço em qualquer lugar em que os clubes detectem tais necessidades. E resume-se todo esse serviço internacional em dois lemas principais de Rotary. O primeiro, dar de si antes de pensar em si. O segundo, mais se beneficia quem melhor serve. Dar de si antes de pensar em si é o principal lema de Rotary, uma vez que explica sucintamente a filosofia altruísta da prestação de serviços voluntários. A grande meta atual de Rotary é a extirpação da poliomilite no mundo. É a maior campanha de Rotary internacional. A erradicação completa dessa doença terrível. Essa campanha é chamada de Polioplus e tem por símbolo uma gotinha. O programa foi lançado em 1985. Centenas de milhares de voluntários Rotarianos em todo o mundo, afrontando até oposições religiosas locais, com risco algumas vezes da própria vida, se mobilizam para vacinação nos países onde a doença ainda é endêmica. Rotarianos contribuíram mais de 1 milhão e 200 mil dólares com parceria de governos locais e instituições privadas. Em 2012, mais de 2 bilhões de crianças haviam recebido a vacina. A Organização Mundial de Saúde declarou as Américas livres do vírus da polio em 1994, o Pacífico Ocidontal em 2000 e a Europa em 2002. Por isso, no Brasil, não damos mais muita importância à doença, porque nenhum caso se apresentou nos últimos 20 anos. A infraestrutura para combate à doença serve para enfrentar outras mazelas contagiosas, tais como cólera, sarampo e, ultimamente, até o ébola foi atacado. Somente Afeganistão, Paquistão e Nigéria, sendo que os dois primeiros não apresentaram nenhum caso em 2014 e a Nigéria apenas seis casos. Nossa meta é extirpar totalmente a doença do mundo até o fim deste ano de 2015. Em resumo, desde 1985, quando se iniciou o programa, a redução de casos atinge a cifra de 99%. Estamos quase no fim. Não vamos desanimar após 30 anos de dedicação à causa. Rótere Internacional já está, inclusive, programando a próxima luta, quem sabe a hepatite no mundo. E os clubes? O que são os clubes? Os clubes, com sua independência administrativa e com sua dedicação, liderados, os associados de cada um, por sua diretoria voluntária e gratuita, com seus projetos e atividades humanas, são a alma mater, a mola propulsora-mestra do Rótere. Dos 35.062 existentes no mundo, cinco estão em nossa cidade de Nova Friburgo. Rótere Clube Nova Friburgo, fundado há 64 anos, Rótere Nova Friburgo Caledônia, fundado, e já com 35 anos, Rótere Nova Friburgo Imperador, fundado há 24 anos, Rótere Nova Friburgo Suspiro, com 8 anos, e Rótere Nova Friburgo Olaria, com 2 anos. Os clubes são agrupados em distritos, cada um com um governador, também por um ano e com dedicação gratuita, que, como representante da administração superior, e, para incentivar e aportar recursos para os projetos de cada clube, com a ajuda de seu staff, visita todos os clubes de seu distrito durante seu mandato. Nosso distrito tem o número 4.750, conta com quatro governadores eleitos, aqui de Nova Friburgo, e compreende 47 clubes, desde Niterói até Campos dos Goitacazes, hoje com 1.136 associados rotarianos. Hoje, inclusive, temos o prazer de receber no programa de Rótere em Ação o clube mais antigo da cidade e o Rótere Clube de Nova Friburgo, com sua presidente e outro associado, que falarão um pouco do que é e do que se faz no seu clube. Após o intervalo, não saiam. É muito interessante o que eles têm a dizer. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. Conosco, como disse, os convidados do Rótere Clube Nova Friburgo, o mais antigo, embora os representantes aqui sejam jovens, sim, horas. A presidente, Elisabeth Bosco Muilaert, e a doutora Rosângela Cassano, uma das associadas do Rótere Nova Friburgo, o mais antigo, como eu disse. Com a palavra, Elisabeth. Bom dia, bom dia, meu futuro governador. É um prazer estar aqui. Agradeço a honra desse programa e bom dia a todos que estão ouvindo. Eu tenho o maior prazer, esse ano, de estar presidindo o Rótere Clube Nova Friburgo. É o clube mais antigo de Nova Friburgo, que, em novembro deste ano, completa 65 anos de existência. nesse clube passaram pessoas ilustres que contribuíram para muito desenvolvimento e o companheirismo de Nova Friburgo nesse município. Temos nomes de praças, temos nomes de escolas, temos nomes de hospitais, com o nome de rotarianos que serviram esse clube de Nova Friburgo. Para mim, é uma honra redobrada estar presidindo o clube nesse período de 2015 e 2016. porque também presidiu o clube em 2010, 2011. O nosso clube, ele foi fundado também com o apoio na ocasião das senhoras da Casa da Amizade. E hoje nós temos, continuamos tendo esse trabalho. Nosso clube tem hoje 43 associados. Futuramente, nós teremos até o final do mês 47 associados. E nós nos reunimos toda quinta-feira, às 19h30, na rua Augusto Spinelli, em frente ao prédio da maternidade. E um dos projetos que nós temos, assim, de carro-chefe, é o De Olho no Futuro. é um projeto muito interessante que reúne crianças carentes dos colégios da região de Nova Friburgo. É um apoio junto com a Secretaria de Educação que faz a triagem dos alunos. Esses alunos são levados para os exames oftalmológicos, gentilmente feitos pelos colegas também rotarianos. E, após esses exames, eles são verificados se existe a necessidade de confecção de óculos. E, depois disso, nós fazemos a distribuição. Também temos o projeto que nós ajudamos, que é o projeto Solução, que foi também criado dentro do nosso clube. Temos também dois conselhos importantes, que é o CONSEG e contribui muito para o município de Nova Friburgo com relação à segurança. Temos o CODEMF também, que é o Conselho de Desenvolvimento também do município, onde nós temos sempre a representação de rotarianos, dando sugestões, obviamente, apoiando para o desenvolvimento do município. Nós temos também um projeto também da Pestaloz, que a gente está dando andamento agora também, que foi criado com relação ao projeto de audição. Antigamente, as pessoas eram encaminhadas para lugares distantes, ou, se não me engano, é município de Natividade. Hoje em dia, esses exames podem ser feitos aqui também através da Pestaloz. Temos projetos também em andamento, mas um deles, uma das maiores conquistas, eu acho, do nosso clube especial ser 100% Paul Harris. Como disse o nosso governador, esse título Paul Harris significa que nosso clube contribui, cada associado ali é contribuinte de uma participação do projeto internacional, que é o carro-chefe do Rotary, que é a estipação da poliomielite. Então, nós temos um clube, regionalmente falando, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro são dois clubes que participam, que receberam esse prêmio, e nós temos esse reconhecimento, nós somos um clube 100% Paul Harris, reconhecido internacionalmente, e esse título foi reconhecido em 2010. Nós continuamos fazendo esse projeto, além dos projetos internacionais, nós também temos esses projetos que nós fazemos aqui, e nessa gestão que se começa, que se iniciará a partir do dia 3 de julho, nós temos vários projetos em andamento, e com certeza a comunidade vai estar, através desse programa aqui, vai estar participando cada vez mais com esses projetos que nós temos em mente, todos eles para fortalecer o lema do Rotary, que é dar de si antes de pensar em si. Elisabeth, você disse que se reúne uma vez por semana, e essas reuniões com os seus associados, elas têm que ter uma organização, e quem organiza é o protocolo, e a doutora Rosângela é o próximo protocolo na sua direção, não é isso? Como é que você, Rosângela, como é que você faz o protocolo dessas reuniões? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer essa possibilidade de estar convivendo dentro do Rotary, a minha madrinha, que é a Márcia Carichato, e pela confiança da nova presidente, Elisabeth, e me reiterar esse convite para o protocolo. Bom, o protocolo é para quem ainda não teve a possibilidade de conhecer como funciona, e nós recebemos convidados e visitantes, sempre a composição de uma mesa onde fica a presidência, e com a sua direita e a sua esquerda, pessoas que são convidadas pelo presidente e que participam dessas reuniões. Existem reuniões de companheirismo, onde podem acontecer palestras, palestrantes são convidados da comunidade para levarem seus serviços, há também reconhecimentos profissionais, profissionais da cidade que são reconhecidamente por seu trabalho, por sua dedicação ao município, recebem essa valoração por parte do Rotary, e além dos nossos próprios companheiros passarem as comunicações, há informações de todos os certames que acontecem em Nova Friburgo, onde há também uma participação para todos os companheiros, e há informação rotária. e também nessa informação rotária são passadas informações de todos os Rotaries e de todos os acontecimentos, há distribuição de revistas, o Rotary hoje também usa da tecnologia e há um WhatsApp onde todos os companheiros se comunicam e sabem em tempo real o que estamos todos fazendo, realizando, qual é a nossa dedicação à sociedade de Nova Friburgo, e existem outras ideias que estão sendo realizadas pela Presidente por todas as comissões que estão sendo formadas a partir de agora dessa gestão, que de alguma forma fomentarão essas informações. Ótimo. Rosângela, nos ajuda muito na elaboração do programa, e isso é o que nós veremos após o breve intervalo. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. Se você gostou do programa, poderá revê-lo em outros dias e indicá-los a parentes e amigos. O programa irá ao ar todo sábado às 21 horas e será repetido no domingo às 9 horas, na quinta-feira às 6h10 e na sexta-feira às 15h30 horas. Se na sua região não consegue o sinal da TV Zoom, você poderá baixar o aplicativo através do Play Store sistema Android ou do Apple Store sistema iPhone. pode acessar também o site oficial do Rotary Internacional www.rotary.org www.rotary.org Se você estiver disponível para esse serviço humanitário aos necessitados de seu local e até aos do mundo todo, faça contato com o rotariano. Observe se alguém porta na lapela um bóton da rota dentada. Converse com ele. Estaremos mostrando a vocês aqui toda semana o Rotary em ação em Nova Friburgo e no mundo todo. Junte-se a nós e seja feliz em dar de si sem pensar em si. Até o próximo programa com outros clubes de Nova Friburgo. Música 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 Música